Fala aí galera, Blavídeos de novo, dá vontade de chorar que a gente voltou a fazer Blavídeos gente Blavídeos tá na área de novo, dessa vez a gente veio pra ficar, eu acho né, porque a gente tava sem computador a gente é pobre pra caralho, não tem dinheiro pra porra nenhuma, mas tamo de volta aí pra fazer um vídeo hoje hoje o tema do vídeo é fim de namoro gente, uma coisa que muitas pessoas aí não gostam muito que é o fim do namoro, não sei o que, não sei o que lá, blá blá blá, vamos lá o início de namoro é sempre aquela mar de rosa né, aquela ai meu amorzinho, estou sempre aqui aqui, 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 aqui é, sempre assim, início de namoro, mas aí com o tempo, um vai conhecendo o outro, vê que o outro arranca a meleca vê que o outro tem suvaqueira, tem cabelo no suvaco, eu acho que eu ponho cabelo no suvaco tem, tem cabelo no suvaco então galera, é isso aí, bom, aí começam as discussões, as brigas, ciúmes, não sei mais o que, não sei o que lá e acontece de terminar o namoro, e o que acontece quando termina o namoro, nada então, quando a gente termina o namoro, geralmente, o homem é assim ah, aquele meu namoro se foda eu estou nem aí eu não gostava dela eu vou pra balada, dá um óculos aí dá um óculos que eu vou pra balada vou pra balada, eu vou pra balada curti hoje vou pra rapaziada curti hoje vamos lá galera, eu vou pegar geral vou pegar geral vamos lá galera Tá difícil, hein? Complicado. Vou passar por um pouquinho que tem lado, não? Tem. Vou colocar a camisinha, vamos voltar aqui. Cansou a balada? Cansou, hein? Aí, chega da balada. Eu gosto dela ainda. Eu ainda gosto dela, eu vou colocar aqui. Ela tá online, ela tá online agora, o Capitão online. Quer ver? Ela tá online. Ela deve tá falando pro Jão. Ela tá falando pro Jão. Ela tá falando. E o Jão online, o Jão sempre fica online também. Desgraça do Jão. Ela tá falando pro Jão. O que ela tá falando pro Jão? Da parte da mulher, eu acho que é um pouco mais diferente, né? A mulher, nos primeiros dias, ela quer se mostrar que ela tá superior a um homem também. Aí, tipo, vamos pro Facebook e postar uma foto. Tira a foto que ele vai ver. Só que eu tô bem... Tá mal porque eu tô bem. Vamos tirar a foto aqui. Tira a foto. Vamos tirar a foto. Bem gostosa que ele vai ver. O que que ele perdeu? Oxê. Hoje ele perdeu. Vai, vai, amor. Tira. E tira a foto assim, hein? Aí depois ela vai ficar olhando. Ah, vamos ver se ele vai curtir a foto. Aí vamos ver se ele vai curtir a foto. Ai, eu tô tão gostosa. Ele vai curtir até a minha mãe. Curtiu a foto, mamãe. Ai, meu Deus, a sua mamãe comentou. Ai, gente, mas ele não curte de jeito nenhum. E o que que ele não volta comigo? Ah, amiga. O que que ele não volta comigo, amiga? Então, galera, é isso aí. Blá, videu com as minhas de vídeo. Blá, videu. Blá, videu. É, blá, videu de volta. Esse aí foi o vídeo sobre fim de namoro. Eu faço um vídeo como se tentar fechar um contrato com a Lampus de Ópera. Ele tá aqui de novo com nós, que a galera gosta do Alain. A galera gosta do Alain. Alain é feio. Queria mandar um beijo pra minha mãe, meu pai. Mandar um beijo pro Bruno Souza, dono do canal, do doido. Alô, alô. Queria mandar um beijo também pro Tony Ramos. Falar aqui com ele que eu compro a linguiça dele. Gostaria de mandar um alô também pra Pátia Bernardes, pra que eu beijo pro nome dela. E segunda-feira, terça, quarta. A gente queria também abrir espaço aqui pra pedir um emprego pra vocês. Tá difícil, hein? Não tem dinheiro. Complicado. E queria dizer que se você terminar o namoro, volta pra frente, entendeu? Moleque ao biscoito, vem um e vem quantos depois? Não sei. Devem alguns, né? Então é isso aí. Opa, opa.